Nós vamos agora tentar teletransportar nossos amigos Arnaldo César Coelho e Paulo César Vasconcelos Lá do Rio de Janeiro, nos estúdios Sport TV no Brasil Aqui para Londres, na Inglaterra O que nós estamos fazendo, não tem nenhuma segurança Eles não correm nenhum risco, mas não tem nenhuma segurança que vai dar certo E é absolutamente ao vivo Vai ser a nossa brincadeira virtual que nós tentamos Vamos abrir a imagem, por favor Que venham os dois e que Deus os ajude Vamos embora, vem lá Vieram mesmo, ó Que isso! Que espetáculo Está formado o nosso cenário O nosso cenário está formado Arnaldo César Coelho Bem-vindo a Londres, Arnaldo Bem-vindo, Galvão Bem-vindo, Galvão Eu quero começar, Galvão Pedindo um favor para você Você está pagando o jantar do pessoal aí E eu queria te fazer uma vaquinha Eu queria te passar um dinheiro Para você pegar aí Rapaz, não dá É real Troca o real Estica mais a mão Vai lá Vai lá Obrigado, Arnaldo Que espetáculo Não Que bacana Já aguardo Ô Arnaldo Você vê É difícil, rapaz Você vê que ele esticou Eu peguei e ele não entregou Ele não entregou Isso não estava previsto ainda Isso não estava ensaiado Paulo César, como é andar pelo espaço Ser teletransportado dessa forma, Paulinho? Olha, Galvão Yuri Gagarin Que me desculpe Mas a sensação é sensacional E só quero dizer Que nesse quinteto Que nós temos aí no nosso estúdio Eu sou um mero líbero, né, Galvão? Eu quero dizer uma coisa Eu sou mais baixinho Eu tenho a sensação Que nunca isso foi feito na televisão Porque a gente Olhando para cá agora É claro que nós Nós estamos trabalhando aqui Com uma formação virtual Vamos ver se os nossos amigos Chegaram bem de volta no Brasil Arnaldo e Paulo César Vamos ver se eles estão bem lá Atenção Cadê? Ó nós aqui Aí Chegamos Viagem tranquila Sem turbulência Tudo calmo Arnaldo veio na 4C Como o capitão Kirk Que perguntava ao Spock Depois das viagens interplanetárias Quando ele saia de um mundo esquisito daqueles E voltava Para a Enterprise O capitão Kirk Que sempre perguntava ao Spock Chegou bem? Então eu pergunto Vocês chegaram bem? Chegamos Tranquilo Sem turbulências Eu cheguei bem, Galvão Mas eu estou com um problema, Galvão É que eu te emprestei 100 libra E você me devolveu Me devolveu 10 E eu estou sem dinheiro para jantar Paulo César Me dá um dinheiro aí Porque o Galvão não me devolveu Aquele dinheiro que eu emprestei a ele Passa no caixa depois Tá bom Você disse que você emprestou 100, eu devolvi 10, Arnaldo Exato Isso seria muito possível Se fosse o inverso, né? Gente, um grande abraço para vocês Foi uma grande curtição A nossa brincadeira Grande prazer E amanhã estaremos todos Torcendo pelo Brasil Um grande abraço para vocês Londres 2012 Com quatro canais HD Programação completa É importante estar no esporttv.com Transcrição e Legendas Pedro Negri